Música Olha aí o almoço do dia dos pais que eu preparei Olha que vamos comemorar o dia dos pais E aí amor gostou da mesa? Almoço dia dos pais pra você Primeiro ponto sem gente nessa mesa ela é vazia Que isso hein? Meu pai ali ó comemorando o dia dos pais Meu irmão que também é pai ali ó Minha mãe que é pai, mãe Toda desfilando Pela noite que o Senhor me deu Por esse dia que o Senhor nos dá E pelo privilégio de estarmos aqui na casa dos filhos Comemorando esse dia no Maravilhoso Dia dos pais Nós te louvamos, ó Pai Por sermos Pai Pela sabência que o Senhor nos dá de sermos Pai E ter esse privilégio de ser comemorado dia dos pais Nós te pedimos graça Pelos nossos filhos Pela sabência de sermos Pai E ter os nossos filhos a nosso amor Nós te pedimos a tua bênção Neste dia por cada pai Por cada família Por cada lar Que tem seus pais e seus filhos presente Nós te pedimos graça Te pedimos a tua bênção Sobre nós E te pedimos que tu abençoe esse pão Que nunca venha faltar A nossa família Ou ao nosso de cada dia Que nunca venha faltar Na casa daqueles que invocam o teu nome Que nunca venha faltar Na nossa casa O pão do Senhor Para darmos aquele que tiver fome Que chegar da nossa casa Nós te pedimos essa bênção E já agradecemos por tudo Em nome de Jesus Amém Siga-me seu Instagram